Olá galerinha do Comuna Kids, tudo bem com vocês? Sou a Tia Sabrina, nós vamos hoje dar uma aula muito legal para vocês, nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Então vamos iniciar o nosso culto online, vamos orar a criançada, coloca a mão no coração, vamos agradecer pelo dia de hoje, Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, te damos graça por mais um dia, pelo privilégio de estarmos aqui na sua presença, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa as tias que vão ministrar no dia de hoje, abençoa os nossos pastores, nossos líderes de célula e que nós tenhamos um domingo abençoado, com a graça de Deus, que assim seja, amém. E agora, criançada, fiquem com o louvor. Música Jesus, Jesus Jesus, Jesus Música O mundo andava em terras, mas de uma grande luz, Deus mudou a história, ele olha só a glória, o seu filho Jesus. Foi em Belém da Judéia, que a profecia aconteceu, em uma estrevaria, em mar, noite e fim, um menino nasceu. Música E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, meu forte pai, da eternidade, fim e fim da paz. Música 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 E os pastores no campo, receberam a visita, Música 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 Olá galerinha do Comuna Kids, boa tarde. Oi gente, tudo bem com vocês, tudo bem? Vocês gostaram do louvor que a tia Sá colocou? Oraram direitinho? Música Então, hoje a tia Ana vai contar uma história pra vocês, que eu acho que vocês já devem saber, mas nós vamos relembrar e contar de uma maneira diferente. Música Vocês sabem qual é o verdadeiro sentido do Natal? Hum, Natal... O que que lembra Natal? Uma época tão gostosa, né? Que a gente se reúne, ganha bastante presente, come bastante coisa gostosa, bastante sobremesa. Vem parente que tá longe, a gente vai na casa da vovó comer comida de vó, é muito bom, né? Fica reunido todo mundo em família, aquele monte de primo, tudo muito gostoso. Mas esse não é o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal, eu vou contar direitinho pra vocês. Guardem o coração e contem pros amiguinhos, tá bom? Aqui, nós temos três presentes que nós recebemos de três pessoas diferentes, tá? Esse primeiro presente aqui, quem será que deu pra nós? Vamos ver? Ah, esse primeiro presente... Quem é? É Jesus! Nós recebemos um presente de Deus. Ele entregou o seu Filho amado por nós. Em João 3,16, tá escrito assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer por todos nós e nos dar a salvação. Jesus veio ao mundo, ele foi ninado, ele nasceu de uma mãe assim como a minha e como a sua, que foi Maria. Maria teve Jesus, deu de mamar, ele brincou, ele cresceu, ele se tornou um homem. E aí, o que aconteceu quando Jesus tinha a idade adulta? Vamos saber? E esse primeiro presente aqui, foi Deus que nos deu. Ele entregou Jesus por nós. Vamos colocar ele aqui novamente. Vamos deixar aqui guardadinho, tá bom? Quando Jesus estava na fase adulta, nós recebemos um outro presente. E esse presente aqui, quem nos deu, foi Jesus. Isso mesmo, Jesus se entregou na cruz. Ele morreu por nós. Ele deu o seu amor por todos nós. Se entregou e quando ele estava lá na cruz, né, ele sofreu muito, né, ele foi chicoteado, ele foi açoitado. Deram vinagre com, né, porque ele estava com sede, ele pediu um pouco de água. Os soldados romanos colocaram vinagre numa esponja para dar para Jesus morrer. Mas isso era necessário, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então, não fique triste. Viu? Jesus ressuscitou. Mas, antes dele ressuscitar, o que que ele deixou, né, de lição para nós? Que ele, cada gota que ele derramou do seu sangue puro, do seu sangue carmesinho, foi por mim e por você. Mas não fique triste, viu? Jesus não ficou lá na cruz. Como eu disse para vocês, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressurgiu, ressurreto. Olha que lindo, gente. Ele está ao lado do Pai Eterno, de Deus. E esse presente nós recebemos dele. Então, lembre-se, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, é a salvação. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Tá legal? Vamos colocar aqui novamente. E aí, o terceiro presente, tia Ana, veio de quem? Vamos saber de quem veio o terceiro presente? Vamos colocar aqui o segundo. O terceiro presente, não foi Deus que deu, não foi Jesus que deu. O terceiro presente, somos nós que vamos dar. É o nosso coração. Nós entregamos o nosso coração a Deus, para que ele faça morada nele. Então, o Senhor espera que depois dele ter entregue o seu Filho Inigênito por nós, de Jesus ter dado o presente da salvação e ter morrido por todos nós, que nós possamos entregar todos os dias o nosso coração a Ele. Entregar a Ele, assim como nós vamos no Natal, viu? Todos os dias do ano nós devemos viver em santidade, lembrando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, Ele deseja que nós tenhamos um coração puro e entregue o nosso coração a Ele. Tá bom, galerinha? Então, vamos relembrar. Esse daqui é o nosso presente para Deus. O sacrifício da cruz é o presente de Jesus para nós. Ai, que Jesus mais lindinho. Opa! Vamos deixar ele assim, que Jesus está pesado, viu? Vamos ver se ele senta. Ai, vai sentar? Deixa eu ver. Opa! Não, gente. Ele não vai sentar. Vamos deixar ele aqui dentro de casa. E esse daqui foi Jesus que Deus entregou por nós. Então, no Natal, se reúna com a sua família, brinca, se diverte, come bastante coisa gostosa, confraterniza com seus familiares. Mas não esqueça, Jesus é o nosso verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro significado do amor do Pai Eterno por nós. Tá bom, galerinha? Aproveita o Natal para compartilhar com seus familiares o verdadeiro sentido, tá bom? Dessa data tão importante. Que Deus entregou o seu Filho amado por nós. E Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e a você. E nós devemos consagrar o nosso coração a ele. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da tia Ana, um beijo da tia Sabrina, um beijo da tia Samanta. Mas não sai daí não, hein? Ainda tem atividade com a tia Samanta. Hum, o que será que ela fez pra gente? Nossa, eu tô curiosa. Deixa eu contar um segredinho. Fiquei sabendo que é uma atividade muito legal, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal! Olá, criançada. Tudo bem? A tia Sam voltou. E a tia Sam hoje veio fazer com vocês a memorização do versículo. Vamos pegar a Bíblia aí no caso pra vocês fazerem junto com a tia. Então vocês vão procurar em Lucas no versículo 2, no capítulo 11. E diz assim. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, que está em Lucas 2, 11. Vocês sabem quem é o Salvador? Olha aqui dentro da caixa da tia de presente, é Jesus. Vocês viram a história que a tia Ana contou? Esse é o verdadeiro significado de Natal. É o nascimento do nosso Salvador, Jesus. Então, criançada, vamos lá de novo? A tia a tia vai fechar e a gente vai fazer de novo. Bonitinho, pra ver se vocês entenderam. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, que está em Lucas 2, no capítulo 11. Fiquem agora com a atividade. Um beijo, Natia Sara. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Samanta. E aí? Vocês gostaram do louvor da tia Sabrina? E a história da tia Ana, com aquele monte de presente. Vocês viram que bonitinho o bebê Jesus? Que coisa bonita aquela história, né? Vocês entenderam qual é o sentido do Natal? Além do amor, além das pessoas, das nossas famílias, comida. Mas o verdadeiro sentido é Jesus. É o nosso coração pra Jesus. E Deus que entregou o Seu Filho pra gente, né? Pois é. A tia trouxe uma atividade bem legal pra vocês. Olha que bonitinho. Aqui dentro tem uma arvinha que representa as árvores quando Jesus nasceu. Na Bíblia não conta muita coisa e não faz muita representação de algumas coisas que tem no Natal por aí. Mas as árvores, é porque eles estavam no meio de uma floresta, esse tipo de coisa. Então a tia fez a árvore e fez a estrela. A estrela a gente sabe que na história conta, né? A estrela de Belém, os três reis magos que vêm através da estrela. Então a tia fez a estrela, tá escrito Jesus. Mas olha quando a gente pega esse canudo e assopra o que acontece. Parece que tá nevando. Então hoje a gente vai fazer um soprador. Tá bom? A tia vai ensinar pra vocês de algumas maneiras, tá? Vocês vão precisar, primeiramente, de uma garrafa pet. Que vai aparecer uma garrafa pet inteira. Só que a tia não trouxe. A tia já trouxe cortada pra vocês. Tá vendo? E a tia fez até a ponta. Então assim, vocês vão catar qualquer garrafa. Eu tenho três garrafas. São todas diferentes. Pode ser qualquer uma desde que seja transparente. Essa aqui não é o mesmo modelo que essa. Essa aqui é de coca, essa aqui é de outro refrigerante. Então a tia pegou. Vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai ou de um adulto. Porque a gente vai precisar pegar uma figiteira ou ela esquentando no fogo. Com a garrafinha cortada a gente vai pôr. E assim que a gente pôr e segurar ela faz essa bordinha aqui. Olha que legal. É aqui onde a gente vai colar. E aqui a gente pode usar todos os tipos de cola. A tia com essa bordinha fez essa que fez com cola quente. A tia fez essa aqui com EVA. Porque com papel ou papelão também dá. Usando cola normal. Olha como tá firme. Colada. Só que essa aqui precisa de mais tempo pra secar. Então não é imediato. Ó. Esse aqui a tia vai fazer junto com vocês quando o potássio. Tá bom? Então eu tô mostrando três maneiras que dá pra vocês fazer. Uma maneira rápida com cola quente com a supervisão de um adulto e o adulto que vai ter que utilizar. Aqui também com a supervisão de um adulto mas pode usar a cola normal e tem um pouquinho de paciência que em umas oito horas mais ou menos seca. Secou já dá pra brincar. Esse aqui também é uma maneira rápida e também com a supervisão de um adulto porque precisa cortar precisa tirar mas a tia vai fazer e vocês vão ver que bonitinho. E aqui pra fazer a gordinha frigideira quente e encostou fez a beiradinha. Aí o que a gente faz? Eu trouxe um isopor porque aqui eu fiz um papelão aqui fiz no EVA a tia fez no isopor. Então a gente encosta faz um círculo aí a gente corta eu vou cortar aqui pra vocês verem rapidinho. Vou fazer com vocês vocês vão ver como é rápido. Prontinho. A tia cortou né aí agora ó ou fica certinho ó fica bem certinho a gente vai fazer o que? Vai passar o dupla face aqui em volta a tia vai fazer e vocês vão vendo é bem prático. tem que ser de pedaço pequeno não precisa ser em todos pode ser em alguns pontos a tia vai mostrar peraí a tia pegou e fez em quatro esses quatro pontos já é o suficiente mas vocês em casa pode colocar mais deixa a tia mostrar pra vocês tá vendo ó vocês podem colocar mais aí a gente vai tirar esse papelzinho por isso que eu falo que precisa às vezes de um adulto pra poder fazer que às vezes vocês não vão conseguir fazer isso aqui ó aí tira ó tá vendo? fica transparente pronto foi tá feito tiramos as pontinhas agora a gente vai fazer o seguinte a gente precisa fazer uma árvore ó uma árvore um coração a tia tá fazendo com árvore ó a árvore tá aqui eu desenhei ela vocês podem desenhar pintar da maneira que vocês quiserem a tia aqui pintou elas decorou aqui a tia não vai pintar tá? a tia só vai recortar rapidinho pra vocês ó lá a tia recortou uma parte vamos recortar pra ficar bem bonitinha vamos lá ó tô terminando já aí a gente vai vou mostrar pra vocês como a gente põe a árvore nas outras versões a tia usou cola quente mas aqui a tia vai usar o durex vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer ó a árvore ficou um pouco torta mas aí em casa vocês fazem mais bonitinho que nem a tia fez as outras tá bom? a tia vai escolher uma estrelinha também que a gente vai recortar eu fiz uma estrela vocês podem fazer um sino vocês podem fazer um coração a tia escreveu Jesus vocês podem escrever Jesus pode fazer com versículo dependendo na árvore em vez de pintar escrever um versículo depois vocês podem pendurar e todo mundo vai ver fica uma brincadeira bem divertida ó a tia fez a estrelinha tá? a tia vai passar cola aqui ó a tia passou cola e a tia vai escrever aqui ó cadê minha caneta? minha caneta não tá aqui a tia tá sem caneta depois vocês escrevem Jesus aqui igual a tia fez nesse aqui a tia não trouxe esqueceu a caneta ah não tem canetinha aqui olha tia viajando vamos pegar a canetinha preta pra poder dar um destaque olha tia tem canetinha pode escrever de canetinha pode escrever de azul da cor que vocês quiserem pronto a tia escreveu Jesus aí agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai precisar pôr isso aqui aqui como que a gente vai pôr? a gente vai pôr um pedaço da dupla face e vão precisar de durex no meio ó a gente vai pegar um pedaço aqui assim ó e vai fazer tipo como se fosse uma colagem aí cola esse pedacinho aqui pra manter em pé aí a gente vai botar ela em pé vocês podem fazer com o durex também ele ficou tá vendo? vai ficar bando o que a gente faz? a gente pega o durex e dá um apoio na frente e atrás e aí não vai dar pra ver ó pega o durex e põe assim põe de um lado aí a gente vai pegar o durex e vai pôr do outro aí a gente vai pegar aqui ó não sei se vocês vão conseguir ver direitinho a tia pôs um durex um na frente e um atrás aí ele fica firme ó tá vendo? então mas aí em casa vocês fazem bem reforçado pra não cair porque a hora que a gente for assoprar não pode cair feito isso a gente vai pegar aquela partinha que a tia ensinou na frigideira ela vai grudar aqui ó e eu não puse em tudo hein? ó tá vendo? a tia não pôs vocês podem colocar em tudo aí o que a gente vai fazer? a tia em casa a tia pegou e ralou um isoporzinho que a tia tinha em casa então ele ficou assim mas a tia pegou esses das bandejas e a tia cortou ele com um cortador pra ficar com a neve um pouquinho maior mas aí vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor a tia vai pôr esse aqui pra vocês ver como que vai ficar ó tá vendo como é fácil? assim é fácil todos eles são bem facinhos de colocar a tia colocou a tia fez o buraquinho ó pra colocar o canudo aqui com o furador mas em casa o papai a mamãe pode ajudar vocês a tia pega um canudo põe o buraquinho olha como ficou o que a gente fez ah ficou bem na frente a tia vai virar peraí mas a tia vai ser bem espertas vamos tampar agora vamos colocar tudo aqui e agora a tia vai colocar bem certinho deixa eu só achar aqui tem que ficar nas costas porque senão não dá pra ver a árvore a gente põe de novo e pronto olha lá agora a gente vai pegar o canudo a tia cortou o canudo na metade a tia vai assombrar ó viram como ficou então é isso vocês podem fazer com cola quente pode fazer com a cola normal e aqui a tia fez com dupla face vocês fazem em casa se puder faz um vídeo manda pra tia ver a tia vai lá agradecer todas as pessoas que gostar e vou conferir a tia vai ver se vocês fizeram no modo rapidinho do médio ou do mais lento tá bom então vocês ficam com Deus muito obrigada pela presença aí de vocês que vocês ficam curtindo um bom natal pra vocês tá bom e daqui a pouco tem mais hein beijo tchau e aí galerinha gostaram da nossa aula eu espero que vocês tenham gostado da história do louvor da atividade que a tia Samanta fez viram o assoprador que a tia fez que bonitinho ficou muito legal né eu espero que vocês tenham aproveitado o natal reunião em família que vocês ó não esqueçam foi legal ganhar presente deve ter sido né foi legal comer bastante coisa gostosa também mas nunca se esqueça do verdadeiro sentido do natal agora coloca a mãozinha no coração vamos orar Senhor Deus e Pai amado muito obrigado por ter entregado o teu filho Senhor unigênito para ter morrido por todos nós obrigada Jesus pela salvação que nos alcançou obrigada pela ceia de natal que nós tivemos pela reunião que nós tivemos em família que esse espírito natalino que esse espírito de amor de paz de comunhão permaneça ao longo né desse finalzinho de ano e se mantenha aí em 2022 em nome do Senhor Jesus me ensina a reter a tua palavra no meu coração e a exalar o bom perfume de Cristo aonde eu for em nome de Jesus amém bom domingo pra vocês galerinha não esquece de curtir de dar like nas nossas páginas postar as atividades e ano novo tá chegando hein feliz 2022 pra vocês tchau galerinha tchau galerinha olá galera estou pulando aqui eu vim fazer um recado pra vocês mas a gente veio aqui pra agradecer pra falar muito obrigada por vocês terem assistido nosso culto no ano de 2021 online infantil vocês assistiram a aula da tia né que acabou aqui agora porém não se esqueça nós continuamos com os nossos cultos online porém agora em janeiro nossas tias vamos descansar refrescar um pouquinho a cabeça pra trazer novidades pra vocês mas o nosso culto em 2022 em janeiro vai ter alguns reprises dos melhores cultos então vocês aproveitem em janeiro e assistam lá tá bom crianças não esqueçam em janeiro será o reprise dos melhores cultos infantil que nós tivemos tá bom então curte lá aproveita janeiro que em fevereiro a gente volta com muita novidade e tudo fresquinho pra vocês tchau galerinha até fevereiro e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri